O Cineclube Onda Verde apresenta Adriano Ramirez e Léo Coelho Então, a gente está aqui querendo falar sobre Paraty Assim que é passado a organização da secretaria Eu entendi que a gente tinha que ir onde já dá certo E Paraty é um boom turístico-cultural Se a prefeita estava com esse olhar para Guapio Tinha que ir lá entender a realidade E graças a Deus lá a gente encontrou Hoje é meu amigo pessoal, o Zé Sérgio, secretário de lá Mando até um abraço para ele Ao qual hoje vem na minha casa, eu vou na casa dele Mas ele nos deu alguns pontos muito importantes Para o crescimento da cultura na cidade Foi ali que a gente fez nossa base Nosso pensamento para o futuro da secretaria E esse sucesso todo se desenrolou depois dessa visita Lá a gente entendeu que turismo é um pedaço Cultura é outro Que eles se falam e se juntam muito E que a cultura é o chão É a base do turismo O turista, ele vem pelas belezas naturais E ele vem por causa da cultura local A gente tem que juntar as duas coisas Para a gente fazer Guapimirim ser um local atrativo Para esse turista E a gente está conseguindo fazer isso Se falando muito Que é outro ganho do governo Marina As pastas se falam Não tem mais aquela guerra de secretário um Cada um fazendo o seu quadrado, não Todo mundo faz o seu e junta Para se dar algo maior Para um bem comum É muito legal E para ti foi essencial nisso É, e para ti, você estando do lado de um município que preserva a sua cultura 100% É Cultura, turismo e patrimônio material e imaterial Para ti é... É, é primeiro do Rio e é eles Fala um pouco sobre isso A questão de Paraty veio a calhar Quando o Léo falou Vamos lá Eu falei, vamos Justamente porque a gente estava com essa preocupação inicial Com os nossos patrimônios históricos Nossos patrimônios materiais e imateriais Então Paraty é referência Então a gente foi lá ver Para poder saber como é que eram essas questões E FAM E NEPAC Porque não é só assim Ah, vamos tombar um patrimônio Ah, agora isso aqui é patrimônio de Guapi Não, tem uma burocracia Tem um jeito de se fazer isso E lá também a gente entendeu que Tombar às vezes não é solução Exatamente Às vezes é um problema Exato, se torna um problema A gente tinha a ideia de tombar muita coisa na cidade Positivo Mas depois que a gente entendeu que às vezes teria mais dificuldade que facilidade A gente segurou um pouco e vamos tombar depois que estiver pronto Positivo Léo, e nessa construção, né Nessa construção, continuando essa construção Como foi essa caminhada para se aprovar o Plano Municipal de Cultura? Rapaz, quando eu sou minha pasta os meninos Trouxeram a demanda que já tinha anos de briga Ora o Poder Executivo queria Ora o Poder Legislativo queria Ora o outro não queria E a gente, graças a Deus, está bem com todo mundo A gente tenta chegar bem e sair bem dos locais A gente teve uma fala com os vereadores A qual eu agradeço Pela aprovação do Plano de Sistema de Cultura Hoje a gente é uma das poucas cidades no Brasil Então pessoal, registrando aqui o agradecimento do Léo A Câmara Municipal, né Que colaborou para esse momento histórico Que é a criação do Plano Municipal de Cultura Sem o qual não se consegue Nada Recurso, não se consegue desenvolver Projetos Foi exatamente essa fala que eu passei para o Léo Falei assim, a gente tem que ter o nosso CPF Conselho, Plano e Fundo A gente caminhou em outros governos até uma parte Estacionou e ficou E aí eu falei, Léo A gente tem condições de trazer recursos federais Mas nós precisamos mostrar para eles Que nós temos o nosso Conselho, Plano, Fundo Tudo organizadinho O nosso plano de tamanho e importância As conferências que você também sempre participou As conferências existiam, mas não passavam dali, né E aí nessa gestão Salvo engano Me faz lembrar a aventura daquela conferência Ali na Lapa No Circo Voador Na Condição Progresso, né Que Odisseia, cara Eu quase apanhei, né A Baixada vinha varrendo igual uma chuva de pardal, né Gente, eu quase apanhei naquela conferência Porque eu não aceitava E aí, é um ganho tão grande Que salvo engano no Rio Não tem 20 cidades que tem o seu plano de sistema completo Então, tipo assim, hoje qualquer coisa federal Que aconteça para a área da cultura O Guapimirita é entre as primeiras cidades que vão receber Isso é muito legal Muito legal Deixar o Guapi nesse patamar E o mais importante A gente aprovou uma lei para 10 anos, né A gente já bateu todas as metas dessa lei em 3 anos O nosso plano foi elogiado Já foi O pessoal de outros municípios já foi lá Dá uma olhadinha Ver como é que Guapi fez Olha só que avança A gente estava lá atrás O nosso plano saiu na frente de municípios maiores Mas a gente conseguiu esse fato É isso aí E isso é orgulho para todos os fazedores de cultura É para se orgulhar É claro E as pessoas precisam saber disso Precisam saber que essa luta Essa luta foi por Guapi Foi uma luta por Guapi Que vai ficar É uma conquista que fica Para a gente Para quem faz cultura Fazedores de cultura Artistas Produtores Todos Mas toda a gente Falando do plano Eu vou lembrar Na nossa discussão Com o Renan Com os meninos que ajudaram a gente a montar A gente botou o plano para 10 anos A meta de 10 anos Onde a cultura poderia chegar Sim E a gente discutindo as metas Pô, está muito ousado Cara, isso aqui está muito ousado Está muito É muito dinheiro A cultura nunca foi vista assim E hoje Chega a me arrepiar A falar isso E hoje a gente tem que ter cumprido Esses 10 anos de meta Em 2 de plano É, maravilha Agradecer muito a prefeita Por esse olhar para a gente É uma transformação realmente Da própria cultura O que deveria ter sido feito E levado 10 anos Para ser concluído Já foi feito Foi feito Isso aí Durante Inclusive Mais para frente O conselho se reunir Novamente E já tratar Novas metas Sim É importante A palavra é organização Só frisar uma coisa É organização Quando a gente descobriu Que a gente não tinha votos Você sabe disso Porque nós éramos Cultura Nós éramos Pela Baixada Fluminense E aí a gente faz O levantamento Onde Guapimirim Não é só Baixada Fluminense Guapimirim É A Serrana A Baixada E a Metrópole E a Metrópole E a Metrópole Então a gente Eu falei Peraí Então como é que a gente Vai conseguir chegar nos caras E conseguir avançar Foi quando Indo Até o governo do estado A gente descobriu Por que vocês não são serrano Se vocês forem serrano Vocês vão ter direito A mais votos E vão aparecer mais Então a gente se desligou Um pouquinho Na parte cultural Da Baixada E fomos para a serrana E aí a gente também Deu esse salto Para o pessoal entender Essa diferença Também é importante Porque a gente Na tal da Serra Verde Imperial A hora da verba A gente é Baixada Mas estávamos lá Participando Guapimirim Estava de uma forma Ou de outra Não muito presente Mas estava incluído Porque a proposta Foi incluir Guapimirim Eles incluíram Mas aí na hora da verba A gente não entrava Não é região serrana É Baixada E aí A gente teve que quebrar Isso Então tá E como é que foi A criação do departamento De patrimônio Fala pra gente Isso aí foi muito legal O Thiago Odói É o responsável Pelo departamento O Thiago é um menino É um fenômeno nosso ali Eu falo que o Thiago É grande demais Para Guapir Porque é um cara Que estuda Se capacita E tem uma noção Do nosso patrimônio Material e imaterial Absurda Tanto que agora Antes de sair da pasta A gente tem uma entrada Para tentar transformar Guapimirim Na cidade reconhecida Pelo Unesco Como o primeiro patrimônio Natural Do estado do Rio Que é o nosso Dedo de Deus Eu acho que a gente consegue Até o final do ano É o nosso arquipélago Serrano ali E tem muita chance Corresponde a todos os quesitos Necessários para isso E isso para a gente É muito importante Que a gente traz um olhar E um cuidado De fora Do mundo Para Guapir Olha o que isso vai gerar Para a gente De turista De pessoas Que brigam por isso tudo Então tipo assim A gente ficou muito feliz Com isso Então tá E como é que foi Assim voltando a falar Do Léo O Léo que não diz Que não dá Então a gente fala Do apoio A outras secretarias É na verdade A gente A gente se enraizou Em todas as outras secretarias E tivemos claro O retorno dessas Educação Turismo Segurança Obra Tudo isso Uma via de mão dupla Tudo isso Tem um pouquinho da cultura Lá E tem um pouquinho deles Com a gente Isso aí O primeiro grande cultura Na praça Fala um pouco Adriano Sobre isso Nossa isso aí Foi incrível Foi incrível Porque A gente chamou Tanta atenção Que veio O secretário do estado Veio participar E chegou aqui Ficou encantado Com a cidade Com tudo que a gente Colocou naquela praça Todos os movimentos Todos os segmentos Estavam ali presentes Aí a gente começou A conseguir os apoios Então Tinha tudo Que tinha direito Mais um pouco E aí nós Botamos na praça Capoeira A nossa folia de reis Que estava lá Hoje a nossa folia de reis Tem visibilidade Senhor Reinaldo Zolins Que a nossa folia de reis É um patrimônio Imaterial Do estado E do Brasil todo Que é o folclore A cultura A gente colocou tudo isso Naquela praça Mesmo porque Elas Assim Se falando de estado No modo geral Elas Estão Diminuindo Sim Exatamente Em alguns lugares Elas não tem mais o registro A nossa Folia de reis Amanhã Apoiada Pelo Léo Na gestão do Léo Está começando a viajar Está indo para outros municípios A partir de amanhã Eles estão indo mostrar o trabalho Levando o nome de Guapimirim Joãozinho merece É um lutador Para caramba Gente Então a gente vai parar por aqui Um intervalozinho Para a gente tomar mais uma água Tá E já estamos de volta Com mais um bloco aqui Dessa Nossa visita ilustre Léo Coelho E Adriano Ramirez Até já